E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E hoje nós temos aqui um unboxing internacional aqui de bonecos da Marvel Finalmente a minha câmera voltou O último unboxing que eu fiz foi do Deadpool Que eu gravei usando o celular do meu pai e tal Mas agora, voltando aí com força total E... bom Vamos ver o que tem aqui, né? Bom, vamos lá Nossa Eu acredito que é um personagem que muitos de vocês não conheçam Olha que bonito, mano Que é o Aranha Escarlate Quem é o Aranha Escarlate? Bom, o Aranha Escarlate, ele é um clone do Homem-Aranha Que é o Ben Reilly E... mano, é muita viagera, mano Esses bagulho da Marvel e tal E ele é mais legal, olha isso Ele é um... uma... um gorrinho Um... um... uma blusa, né? Moletom aqui meio rasgadão e tal E... E tem um desenho até do... do Aranha Escarlate Que ele vive numa outra dimensão e tal É... é uma viagem, mano, mas vale a pena Olha que bacana, ele tem aqui um... Como se fosse uma bolsinha aqui no... Um tornozelo Tem aqui os vários cartuchos, né? De... de teia e tal E eu sempre achei a cara dele muito louca, mano Olha isso E o detalhe aqui da... da Aranha Bem legal Bom, colocando ele aqui Lado a lado com o boneco do Homem-Aranha que eu tenho Ele tem mais ou menos a... A mesma altura Esses bonecos da Marvel aqui Como tem muitas coleções diferentes Tem uns bonecos que são mais magrinhos Tem uns que acabam sendo mais fortes e tal O caso aqui do... do Aranha Escarlate Tá mais... troncudo aqui que... O Homem-Aranha aqui, coitado Não almoçou direito Mas aí a gente coloca aqui, ó, lado a lado com o... O Deadpool Vê que o vermelho é... É bem parecido também E é isso aí, mano Uma figura... Bem bacana Acho que a perna dele tá meio... Molinha só, ó Tá vendo? Mas não há de ser nada Aqui, ó Parando em pé normalmente Aí foi O Deadpool também tem uma perna meio... Meio tortinha ali, ó Mas ele também para em pé legal E o... O Homem-Aranha é loucão aí também Bom, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo unboxing do Aranha Escarlate É... Mano, é uma figura bem bacana Já faz um tempinho aí que eu... Que eu via lá pelo Ebay e tal Inclusive o lugar que eu comprei Se vocês quiserem saber Foi o Ebay.com É... Eu paguei, acho que foi R$21,00 nele Foi por isso que eu comprei, inclusive É um dos bonecos que estavam... É... Mais em conta lá E... Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Deixe seu like aí E se inscreva no canal Que toda semana tem um vídeo novo Se você quiser ver outros unboxings de super-heróis Ou de outras coisas Eu vou deixar um link aqui da... Da playlist do unboxing X E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E falou Até mais Tchau Tchau, tchau.